E aí galera, acabei de sair do carro aqui ó, passando aqui na BR aqui ó, nessa, aqui na BR-117 aqui ó, ó o que eu encontrei aqui na estrada, uma cachorrinha, vem cá tiozinho, tava deitado no meio da pista, tadinho, faz até dó a mocinha, aí ó, vem cá vem, ó o filhotinho dela aqui, um que tá aqui ó, correu de medo, aí ó, aí, ô meu Deus, jogado aqui na beira do asfalto, aí a mãe dela, aí, a judiação, aí ó, aí passado, ali tá o filhotinho aqui ó, aqui ó, aí, vem da pista aí ó, faz dó né, o que que posso, dá vontade de levar pra mim né, mas não posso, entendeu, seguir o caminho, bora né, aí ó, BR, o caminhão desceu, aí a paisagem, como é que tá lá pra baixo ó, tem uma casinha ali, o carro tá ali, aqui a mãe do cachorrinho aí ó, vem cá vem, aí ó, se eu pudesse levar, levaria, mas não posso né, nem em casa, pra criar fica difícil né, solto na rua, aí tadinho, ó o filhotinho, ó, faz dó né, a judiação, vai passar a noite de frio aqui ó, sofrendo frio, aí ó, a judiação, vem cá 10zinho, ô meu Deus, sai, olha lá, ali, tem uma casinha ali, não tem telhado, vai, atravessa na pista, o perigo é isso aí ó, vai, cuidado aí, aí ó, a judiação né, a paisagem, como é que tá bonita aí né, tadinho ó, eles vão caçar um lugar quente, porque a pista aqui é quente, não asfalto né, olha lá, olha lá o que foi ó, atravessou, ó, seguiu o caminho, tchau, 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 tchau.